exatamente, era apelido do Império Otomano, mas já estão chamando a Alemanha de homem doente da Europa já estão chamando a Alemanha de homem doente da Europa é o Nord Stream, né, fez mas deixaram, né, velho o Schultz traiu o próprio ele foi carrasco, o Schultz é um capo né, é um capo é um capo moderno, eu sempre fazia curso aí fora, é o que a falta de nacionalismo fez, mas agora não tem mais o que fazer, gente a Alemanha tá perdendo competitividade né, exatamente, tirou a competitividade porque pros Estados Unidos é jogo, né, pros Estados Unidos é jogo nessa brincadeira ele elimina um concorrente, né os Estados Unidos eliminou um concorrente essa que é a verdade capo é um guarda do campo de concentração a Alemanha o Schultz foi o capo dos alemães internacionalismo, não sei nem o que é isso eu fiz um monte de curso aí, um monte de curso na Marinha exército, um monte de curso aí